Ai, ai, hum, chama, fio Nego, blue e Mirela, Nego, blue e Mirela, Mirela e Nego, blue Tá enlutado, primeiro drink, chicote estralando, são 4 e 20 Não tem limite, o apetite, o desejo que eu tenho de hoje encontrar você Tô bem louca, quero a sua boca, penso seu corpo, tirando a roupa Nessa dança envolvente, de repente, mente seu amor me dá prazer Aonde você tá? Eu quero você, eu quero que vá subir e descer Eu quero dançar contigo hoje Tô aqui, vem pra cá, você sabe fazer, eu quero te endoidar, quero me enlouquecer Eu quero dançar contigo hoje Tô aqui, vem pra cá, você sabe fazer, quero te endoidar, quero me enlouquecer Eu quero dançar contigo hoje Nego, blue e Mirela, Nego, blue e Mirela, Mirela e Nego, blue Pitchmaker Ai, ai, Nego, blue e Mirela, Nego, blue e Mirela, Mirela e Nego, blue Pitchmaker Pitchmaker Nego, blue e Mirela, Nego, blue e Mirela, Mirela e Nego, Blue Bem lutado, primeiro drink, chicote estralando, são quatro e vinte Não tem limite, o apetite, o desejo que eu tenho de hoje encontrar você Vixe, tô bem louca, quero a sua boca, penso em seu corpo, tirando a roupa Nessa dança envolvente, de repente, mente, seu amor me dá prazer Aonde você tá? Eu quero você, eu quero que cá, subi e desci Eu quero dançar contigo hoje Tô aqui, vem pra cá, você sabe fazer Eu quero te endoidar, quero me enlouquecer Eu quero dançar contigo hoje Tô aqui, vem pra cá, você sabe fazer Quero te endoidar, quero me enlouquecer Eu quero dançar contigo hoje Nego, blue e mirela Nego, blue e mirela Mirela e nego, blue e mirela Nego, blue e mirela Mirela e nego, blue e mirela Mirela e nego, blue Ai papai RF DJ, nego Só podia ser Ahahaha Hahaha Obrigado.